Está sentindo dor na junta dos dedos? Quando se fala em artrite é comum pensar naquelas dores no joelho e quadril que costumam atingir muita gente, mas essa doença também pode se manifestar inicialmente nas mãos. O resultado é um forte desconforto, e às vezes, até perda da mobilidade, problemas que se resolvem achando o tratamento certo para cada caso. A cartilagem é um tecido que fica entre os nossos ossos para que eles não entrem em atrito direto, e quando ela inflama, instala-se a tão famosa artrite. Os sintomas podem ser dor, aumento do volume das articulações, inchaço, e algo que é chamado de rigidez matinal. Quando a mão acorda dura e demora a se movimentar de maneira normal. Assim como as causas podem ser muitas, os tratamentos também mudam de caso para caso. Apesar da maioria dos pacientes precisarem de analgésicos para o controle da dor nas articulações da mão. Artrite nos dedos por causas mecânicas. A pessoa vai precisar fazer a correção com exercícios, que até podem ser feitos com fisioterapeutas. Mas que no caso das mãos costumam ser feitos com um terapeuta ocupacional. Também pode ser necessário o uso de órteses, aqueles aparelhos com velcro que são moldados na mão da pessoa. Artrite nos dedos por doenças autoimunes. Nesse caso pode ser necessário o uso de anti-inflamatórios, corticoides e até dos chamados medicamentos biológicos. Uma novidade bem eficiente nesses casos. Artrite nos dedos por predisposição genética. Será necessário um pouco de cada tratamento. Reeducação dos movimentos. Uso de aparelhos e ingestão de medicamentos mais leves. Nem todo mundo que tem dor nas articulações da mão, por causa da artrite pode ou precisa passar por uma cirurgia. Só é indicado apenas quando existe uma dor ou deformidade que não responde ao tratamento com exercícios e medicamentos. É preciso que essa inflamação persista por seis meses, antes que haja liberação de uma cirurgia. Quando isso acontece, o mais comum é que o paciente receba indicação para fazer uma artroplastia, seja ela na base do polegar ou metacarpo falangiana. Outra opção são as fusões nas pontas dos dedos, feitas apenas em alguns casos específicos. Depois de um bom tratamento, seja ele com exercícios, medicamentos ou cirurgia, o paciente pode ficar com uma mão que tem condições de funcionar bem, sem dor e sem deformidade. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais estão abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.